Os sons dos dinossauros de Jurassic Park foram gravados de tartarugas acasalando É, é isso mesmo que você ouviu Caraca No filme, o poderoso chefão, a palavra máfia, não é usada porque a máfia de verdade não permitiu É, meio arriscado usar sem autorização, né? O filme Atividade Paranormal custou apenas 15 mil dólares pra fazer ele E arrecadou 193 milhões de dólares Isso que eu chamo de retorno financeiro Já o orçamento do filme Titanic foi mais caro que construir o navio do Titanic Ainda bem que o filme não afundou O Godzilla aparece por apenas 8 minutos no seu filme de 2014 Será que esse filme realmente era do Godzilla? Olha a denúncia aqui Para mais curiosidades aleatórias do cinema, me siga